E aí seus alienígenas, beleza? Wheels aqui, se bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom rapaziada, no vídeo de hoje é um vídeo tanto quanto diferente, tá? Hoje eu vim aqui na lenda da criatura, mas eu tô aqui num lugar diferente, ó Vocês podem ver a continuação da floresta lá que a gente foi lá atrás, ó Tá escurecendo, tá começando a escurecer agora Eu vim sozinho, tá? Mas o Rafael me mandou mensagem na hora que eu tava vindo Eu falei, Rafael, espera eu aí, que eu tô bem longe, ó A lenda da criatura lá pra baixo, depois dessa mata aqui, ó Eu desci de a pé, tá ligado? Tá cansativo, mano E já tá começando a escurecer, eu trouxe a lanterna, ainda bem E rapaziada, ó Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa muito like Se inscreve aí no nosso canal, mano, que isso ajuda bastante Entendeu? E comentem ideias do que vocês querem que a gente grave, tá? Se vocês querem que a gente vá na lenda do velho satânico Na lenda do coronel ou outra lenda sem ser a da criatura, tá? A gente vai tá indo E rapaziada, mano, a gente vai tá explorando por completo, tá? Vamos tá gravando o máximo de vídeo que a gente conseguir É a investigação profunda na lenda E, mano, não vai ser um, vai ser dois, vai ser vários vídeos Então podem ficar tranquilos que conteúdo aqui nesse canal vai ter todo dia E lembrando, se você não é membro do canal e quer assinar o membro do canal É R$1,99 por mês, tá? É só você estar clicando no primeiro link na descrição e assinando Ou clicando ali no Seja Membro, tá? É R$1,99 por mês, você tem acesso a vídeos exclusivos Por exemplo, se esse vídeo aqui estiver saindo amanhã Você consegue ver um dia antes, beleza? Então, rapaziada, deixa muito like e se inscreve aí Se você quiser doar algum dinheiro também E, mano, sem muita enrolação, ó Tá começando a escurecer, o sol tá pra lá Já tá se pondo o sol atrás da montanha, tá ligado? E, mano, ó, logo ali atrás de mim tem a floresta, quer ver, ó? Puta, cheguei aqui já, velho Ó, o Rafael chegou Beleza, mano, você já tá aí embaixo já? Eu tô... eu vou descer, eu vou demorar um pouquinho Tá então, velho, tô esperando você aqui Já cheguei aqui já, falou Nossa, rapaziada, eu tomei um susto, mano Porque muitas vezes esse radinho aqui dá interferência, né? Eu deixei a mesma frequência ligada na que o Rafael pegou a frequência também A gente sempre deixa uma frequência livre aí pra gente combinar Se por um acaso alguém trouxer um radinho A gente conseguir se comunicar Tá ligado? Então, rapaziada, ó Eu vou dar início aqui com a GoPro Se inscreve no nosso canal se você não for inscrito Me segue no TikTok também Que eu criei um TikTok aí pro canal, beleza? Segue lá se você não acompanha Que eu vou estar postando várias novidades, beleza, rapaziada? O meu Instagram também tá aparecendo aqui embaixo Segue eu lá, beleza? E sem muita enrolação, vamos pro vídeo É nóis e fui! Ô, Rafael, vou descer aí já pra baixo, beleza? Beleza Aí, rapaziada, ó Tá eu aqui sozinho Vou ter que ir lá encontrar com o Rafael Já tá começando a ficar de noite E pra mim se encontrar com ele Eu preciso descer essa floresta aqui, mano Porque Aqui é a floresta da criatura Se você não viu o meu vídeo que eu vim de dia aqui Tá aqui do lado direito, tá? Corre lá ver É bem complicado de passar aqui E ainda mais que eu tô sozinho, entendeu, rapaziada? Então é um pouco mais complicado ainda Olha essa pedrinha aqui, velho Nossa, que legal Ó Que bacana Pedrinha legal, hein? Mas sem muita enrolação Sem distração nenhuma, tá ligado? Ó Tá vendo o silêncio que é? E eu tô sozinho, rapaziada Eu não trouxe óculos nem nada Aqui parece que é uma mina de água Meu nariz já tá escorrendo Porque a gente fica gravando de madrugada E acaba Escorrendo o nariz Meu Ó, rapaziada, ó Nunca tinha visto aqui Vindo aqui nesse lugar aqui Não, onde que a gente explorou, não É bem diferente daquele lá Parece que aqui tem Lugares a mais, ó Tem até uma toca aqui Olha que legal Nossa, velho Vou chamar meus amigos pra vir aqui Ó Barulho Qualquer hora desce, hein O louco Vocês ouviram? Nossa, velho Que susto, mano Olha isso aqui, rapaziada Tenebroso No mato é muito assustador, velho Você tem que ter muita coragem Pra explorar o mato Porque não é pra qualquer um, rapaziada E ainda mais sozinho, entendeu? É complicado Eu uso mais a arma Por questão de precaução O que que é isso aqui? Um fio Olha aí, um fio, velho Tão vendo, rapaziada O que que a gente encontra aqui? Eu preciso atravessar aqui ainda Já tá vindo, velho Tô esperando isso aqui, beleza? Beleza, mano Eu tô indo aí Eu tô Tô tentando passar a cerca aqui, velho Tem uma cerca aqui, rapaziada Tem que tomar cuidado aí, velho Mas prestando atenção Valendo pros lados Pra cima, velho Prestando atenção, mano Então, mano Tem a cerca aqui Dá choque Pros gado não passar, entendeu? Eu tenho que tomar cuidado com isso Tem que tomar cuidado Se a criatura estiver aí, velho Já vai com a arma destravada Já toma cuidado, mano Então Não, beleza Fica tranquilo Eu tô chegando aí já Eu vou sair aqui do meio do mato Que aqui é um mato fechado, né? E eu vou ter que passar aqui pela cerca Eu não sei onde que eu vou passar Conseguir passar direito Beleza É, rapaziada Eu não sei se eu vou conseguir passar por aqui, não Essa cerca aqui dá choque, ó Tá vendo, ó Ela dá choque mesmo, ó É pros gado não passar aqui Então eu preciso achar Um lugar Pra mim passar sem Sem tomar choque Eu acho que vai ser quase impossível Acho que pelaquela árvore ali dá Deixa eu ver Meu Deus do céu Tá começando a ficar muito escuro, rapaziada Eu vim Eu cheguei de dia E já tô Ó, isso aqui dá choque Eu não posso encostar, não Ainda bem que eu não encostei Vou tentar passar aqui por baixo, rapaziada Calma aí Complicado Ó, já enroscou meu Meu negócio aqui Aí, ó Rafael, passei a cerca agora Meu Deus do céu O Rafael deve estar me esperando lá, velho Eu preciso sair do meio dessa mata aqui Ainda Entendeu? Ó Meu Deus do céu Eu tenho que ficar esperto Que a criatura tá migrando daquele lugar lá Pro meio da mata Ela não quer mais Ô, Jesus Cristo Toda vez que eu Toda vez que eu venho gravar Eu bato numa teia de aranha Aí, achei a saída Uh Que alívio Olha só Que da hora, rapaziada Nossa, mano Olha que tempo lindo, mano Rafael, ó Cheguei aqui fora da mata Vou descer aí agora Já tô vendo você aqui, já Cadê o Rafael, rapaziada? Não tô nem vendo ele Vem com a lanterna no pente, mano Porque tá tudo escuro aqui, velho Mano Eu cheguei de dia, velho Cadê você? Embaixo aqui, velho Agora vai ser uma caminhada, rapaziada Da onde eu saí ali E a gente vai subir aquele morro lá em cima Pra ver o que que tem em qualquer hora dessas Se vocês quiserem, é claro, né? Eu e o Rafael Vamos Mano, eu não sei nem se era bom A gente veio já Meio que quase Quase escurecendo já Pra não ter problema Deixa eu ver se eu enxergo a moto O Rafael deve tá por ali, ó Rafael, cadê você, mano? Mano, eu não sei aonde que é o caminho certo aqui Tem como você me guiar aí? Troquei a estação Oi, oi, oi Eu troquei a estação sem querer, mano Ah, tô vendo ele lá, ó Tô te vendo aí, Rafael Você que tá aí embaixo? Olha, caramba Saiu, mano, saiu Olha lá, respondeu É, rapaziada Onde que eu tava, olha lá, ó Tá vendo? É longe, ó Não é pertinho, não Deixa eu dar um sinal de luz lá, piscando Bem rapidão aqui, mano Tá tendo um estralo aqui no mato aqui, velho Ô, meu Deus do céu Bem rapidão Apaziada Deixa eu descer lá, correndo Ó, ó a distância Que dá uns mais de um quilômetro Mais ou menos que eu preciso andar No meio da plantação Pra daí eu conseguir chegar lá nele O que que é? Ô, olha onde eu tava lá, velho Eu tava lá em cima, mano É muito longe, cara Hã? Você veio lá por trás, né, mano? Eu vim lá, lá daquela mata lá, ó Tá vendo aquela mata lá? Lá por trás, lá Fizeram fogueira aqui, mano Sei lá, velho Você me deixa sozinho aqui, velho Tá tendo os estragos Sem arma, sem nada Eu ia saber que você tava Você ia chegar agora no meio da gravação Eu combinei com você, mano Vamos entrar de boa, velho Ó, deixa eu Deixar mais travada, velho Vai na frente aí É Quer dar um tiro já Não, então Hoje eu não trouxe Eu não trouxe canivete nem nada, mano Rapaziada Só nós dois é complicado E ó, mano, ó Ô, Rafael A última vez que eu vim Eu e o Boni aqui Não deu muito bom Graças a Deus Que nós viemos Quase escurecendo, tá? Tá escuro aqui? Tá Mas quase escurecendo Ainda tá de dia Entendeu? Ó lá, rapaziada Ó Tá de dia ainda Tá de dia Mas aqui na floresta tá Tá um bom Rafael Apaga a antena pra você ver lá, ó Deixa eu te contar Olha, mano Já tá abriu já Deixa eu te contar um negócio O que? É A gente vai ter que explorar por cima lá A floresta Lá em cima, tá? O que que tem lá naquela floresta? Mano Tem muita coisa, velho Então É que você sabe por quê? A última vez que eu vim aqui Com o Boni também A criatura saiu aqui da casa E ela subiu lá pra cima Então Você não acha que ela pode estar ficando por lá? Lógico que pode Eu falei pra rapaziada O pessoal De tanta gente vir aqui Ela não tá nem mais vindo aqui, rapaziada Então Por isso que eu falei pra você, velho Você ficar sozinho na mata lá é perigoso E eu vou falar pra você Mano Esse vídeo aqui Era pra sair de dia Tá saindo de noite já Então, mano Ela tá um breu aqui Entendeu? Mas vamos de boa Vamos primeiro A última vez Nós tacamos fogo na casa Não adiantou porcaria nenhuma A criatura tava aí E sei lá Então Ela subiu lá pra cima Ó Ela subiu lá pra cima Será que dessa vez Ela tacando fogo aqui A gente não espantou ela? Pra outro lugar? Então Olha o frio Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano Nossa, Rafael Sério, eu fiquei com medo De vir sozinho, mano Lá no meio da mata ainda, rapaziada É perigoso, mano Ó, Roca Tamanho da aranha ali, ó O que é aquela vela ali? Você que acendeu? Não Ué, mano Calma aí, Xiu Fica quieto Vamos ver se tem gente aí Ué, mano Calma aí, calma aí Às vezes tem alguém aqui, mano Ô, Roca Dá outra vez Tem alguém aí? Rapaziada, juro por Deus, mano Não foi nós que acendeu aquela vela, mano Então, mano Juro por tudo Eu vi ela fora o tempo todo, mano Ó Ó Queimaram ali em cima, né? Queimaram? Olha lá, rapaziada Tudo queimado lá, ó Ó o teto lá Mano do céu Ela parece que não tá mais aqui, velho Aquela vela lá Não vou nem apagar Da última vez que ela apaguei uma vela E o pior, Rafael Tinha uma vela aquela outra vez Lembra com a cabeça do... Sim Cadê aquela cabeça, mano? Vê se não tem nada ali atrás, não, velho Vê se não tem ninguém Ô, tem alguém aí? Você vai fazer alguma coisa, mano? Você é louco? Então, cheiro estranho Então? Cheiro de podre Tá vendo? Eu tô sentindo Sentindo o cheiro de podre? Tô sentindo A criatura é o cheiro de podre também Ah, mano, é essa vela aí, ô Ah, o que que é esse osso aqui? Estranho Olha aquele saco ali, velho Ah, não vou nem mexer nesse aí Rapaziada do céu Tô louco, mano Ô A última vela aí Não vou nem passar perto desse portal aí, Rafael Ô, Rafael Deixa eu falar um negócio pra você O que que é aqui, mano? Que a gente nunca passou por aqui, ó Aqui? É Eu queria descobrir o que que era aqui, mano A criatura já passou um monte de vez ali, ó Naquela árvore lá, ó Sim Naquela árvore Aqui no muro Então ela deve estar protegendo alguma coisa que tem por aqui, ó Então Tem no... O que que é isso aqui? Uma garrafa, velho O que que tem aí dentro? Sei lá, velho Não vou nem mexer, não, mano O que que tem aí dentro, mano? Isso aqui é Ah, eu sou curioso Ah, mano É melhor eu não vou mexer nesse negócio aí, não, velho O que que é isso aqui, velho? Tem algum negócio duro aí dentro Deixa eu ver Deixa eu ver Ah! O que, velho? Que fedor Fala Que nojo, mano Não mexe Nossa, velho Maldita hora que eu fui abrir isso aí Olha o cheiro, tá aqui Nossa Credo Credo, rapaziada Tá dando ânsia, velho Credo, velho O que é isso aqui, velho? Hã? Essa bandeira, sei lá Rafael O que que é isso aí? É um prato? O que que é? Tá me mexendo sem tudo Olha, parece uma bandeja, mano Tá bem que você te ouça aqui Oh, meu Deus Susto Oh Ah, mano, tá com estrada no mato, viu? Calma aí, Rafael Fazer o seguinte O que que é essa... Mano, tem que servir pra alguma coisa isso aqui Olha Ali é o portal Sim Mas, mano, o que que é aqui, velho? Eu queria saber o que que é aqui Os inscritos comentaram que tinham achado uma passagem secreta Aqui, olha lá A vela tá acesa lá ainda, mano Aquela vela lá tava me dando medo Será que eu consigo apagar daqui? Hã? Não sei, velho, tira Deixa ela Não consigo, mano Deixa ela acesa lá, mano Olha Olha a passagem secreta aqui Então, mano O que que é isso aqui? É um buraco aí, velho Será que ela não se intoca aqui, não? Será que não pode ter um esconderijo subterrâneo, sei lá Vou dar um tiro lá, mano Não tem nada Ó, velho Deixa eu ver Tá com estrada lá fora, velho Vamos sair desse mato aqui, velho A gente tá meio... Ô, você é louco Vai, Rafael Vamos sair por aqui, ó Por aqui, acho que não dá Dá Acho que dá Tomara que dê, mano Nossa senhora, rapaziada Na onde que não é forma se enfiar? Rafael Mano, eu acho que não é bom ficar sozinho aqui, não, mano Ah, velho, eu não sei Te juro pra você Vamos dar uma olhada pra lá, velho Ó, eu gastei acho que umas quatro bolinhas Uma munição Munição, quatro munição Não é bom a gente ficar vindo sozinho aqui, velho Lógico que não É perigoso pra caramba Eu não vou descer lá no rio, não Da última vez que eu desci Deu merda Melhor não, velho Rafael, o pessoal já tá... Mano do céu O pessoal não se cansa, mano A gente vai ter que acabar com essa criatura de uma vez por todas E quanto mais a gente tenta, mais ela fica forte Isso que é o problema Tá se procriando agora, mano Tá gravando certinho, né? Tá? Tá A gente precisava descobrir um ninho dela Onde que ela tá se procriando Isso que a gente precisava descobrir Nossa, rapaz Rafael, lembra que nós se entocamos aqui dentro, ó? Que ela tava tentando armar um emboscado pra gente? Sim Os ele aí soltou um foguete ou com a bazuca Uhum Lembra? Ó Escuta, escuta Ai Tem alguma coisa em mim Ó, velho Tá com barulho lá embaixo, mano Merda, é um galinho de árvore, velho Que susto Não é nada, velho Acho que nem é não, mano Vamos sair daqui, velho Vamos, vamos rapazinho da casa lá, velho Vou olhar ali por trás Ah, mano Já escureceu, já tá um banho Ah, mano, é Ô, louco, velho Não deu tempo nem de nós entrar aqui direito Já escureceu tudo Então? Pra vocês verem, rapaziada É mal entrar aqui já escurece tudo Sim Aquela fina da água benta que eu toquei aquela hora Também é mesmo, velho Caiu Oxi Eu levei ela embora, como é que ela tá aí? Pega ela aí Leva embora, mano Eu vou pedir pro padre mais água benta pra nós tacar Sim Na outra, ó lá, né? Água benta é proteção nossa Lá na outra, eu vou tacar na outra Sim Rapaziada Consegue vir por aqui, Rafael? Nossa, só o cheiro de podre Rapaziada, eu vou Ó, Rafael Nossa, credo, velho Vou dar a volta na casa inteira hoje Tá? Você quer... Eu vou dar a volta por lá, então, velho A vela tá lá ainda, mano, ó Ah, mas não, não, não Eu não consigo apagar ela pelo revólver Revolver não, pela arma aqui, ó Vai saber, velho Eu tentava de fora pra apagar Ai, meu Deus do céu, Rafael Oi O quê? Tá estranho aqui, hein Não, eu vou dar a volta pra você Meu Deus do céu, eu tô com dor de cabeça, Rafael Esse aqui é espinha, ó Caraca Meu Deus do céu Eu vou falar bem a real pra vocês, mano Se não fosse por vocês, eu não voltava aqui nunca mais Mas eu volto sim E vocês gostam, mano Ainda bem que nós é bem protegido É, velho Quê? Ai Passou um negócio aqui em mim Né, Rafael? Oi? Ó o cabelo aqui Ó o cabelo Não, mano Isso daí pode ser com uma... Peruca? Peruca, velho Peruca não é, não Não é, mano Ah, não vou nem relar Ah, não rela, não É cabelo de pessoa isso aí Vamos olhar mais pra cá Hum, tá fedendo, hein Será que não é bom apagar a lanterna? A lanterna não, né Apagar a vela lá Que é o que eu digo Não, não vou nem mexer naquela vela, rapaziada Ah, mano Eu tenho medo desse portal aqui, velho Que? Eu tenho medo desse portal, mano Ah, mano Quer ver? Eu e o Bonnie cortamos aquele galho ali Que a criatura subia lá Sim, agora ela não sobe mais Ah Eu vou apagar essa vela, mano Não, eu... Vou apagar Não, apaga não, velho Vou largar acesa aqui Não apaga, velho Não apaga Ah, mano Sei lá, velho Ó Ah, velho Não apaga Não, deixa acesa aí Melhor, velho É proteção Vai saber se tem alguma proteção da casa Não sei Hã? Alguém deve ter feito algum ritual aqui, será? Então, mano Vai saber Você deu uma vela pra clarear? Sei lá Não, mano Não sei Tinha mais alguém além disso aqui na hora que você chegou? Não, eu tava ali fora, velho Só estrala ali pro mato, só, velho Ó Sei lá, mano Eu até hoje não entendi O que que serve isso aqui, viu? Nem eu Ó É uma... Será que não é um portal? Outro portal pra pessoa ficar aqui, ó Tá vendo aqui? Sim Tá vendo que cabe uma pessoa certinha aqui, ó A pessoa ficava aqui Ah, é sinistro, velho Esse negocinho, mano Porque... Ó Ó O que que eu pensei aqui Que isso pode ser Fica lá Que eu vou mostrar pro pessoal Isso aí Eita, pega Isso aí Isso aí pode ser algum... Isso aí pode ser algum... A pessoa ficava aí E se transformava aqui Hã? A pessoa se ficava aí E se transformava aqui, ó E virava criatura Lá em cima e descia Faz sentido o que você falou, velho Será? Ah, mano Posso estar falando abobrinha, rapaziada E a vela continua acesa E ela fica Com o mesmo ritmo ali, rapaziada Ó Lá em cima pegou fogo, né? Sim Também tem um lá Aqui, ó O que? Que 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 eles zoam isso ali, mano? Ué Ué, velho Ah, mano Eu juro pra você Eu não tava aí Aquele dia que eu vim Não tava, velho Eu fiquei aí dentro, Rafael Eu fiquei preso aí dentro Sim, eu tava na hora, mano Não chega nem perto Nem perto chega Sabe por quê? Esse portal Ele suga você ali pra dentro E ele tem uma barreira invisível Que você não consegue sair Nem ouvir O que que é que tá aqui fora Você fica preso ali Ó Como é que eu consegui sair Aquele dia? Vocês me salvaram Já repito essas coisas, mano E lembra que aquele dia O Boni também ficou preso Da nossa armadilha Que a gente armou aqui? Sim, sim E eu entrei e eu saí Ela não conseguiu voltar Porque é só uma vez por dia Que ela consegue entrar e sair Do portal Você entendeu? Aí que aconteceu? A hora que ela foi entrar de volta Ela morreu Porque ela não conseguiu entrar Pro mundo dela Tá com barulho no mato, mano Tá com barulho no mato Será que não foi isso, Rafael? Ah, mano, eu não sei, velho Eu não sei Mano, vocês que foram inscritos No meu canal Comenta, velho Isso aqui Eu não sei E sabe por que que tá desse jeito Aqui os osso cheio de terra É tudo podre? Hã? Porque ela apodrece muito rápido, mano Olha lá Do dia pra noite ela apodrece Do mesmo jeito que ela se regenera Do dia pra noite Ela apodrece do dia pra noite Se ela morrer Você entendeu? E aquela carcaça lá A primeira vez que eu vi Que eu gravei o vídeo lá em cima Que tava aquela carcaça lá em cima Que tiraram de lá Foi a criatura que A criatura tinha comido também Nossa Lembra? Meu Deus do céu E aqui a criatura morreu mesmo, mano Mas cadê a cabeça dela? Será que não é aquela ali? Olha lá, ó Faz sentido, velho Não vai ter jours E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto